Bala um bicho desse aí, bem embaladinho aí, bota dentro de um trem bem suco Nós temos uma carabina 22, descascada por baixo, um rip 22 na verdade Igual carabina, descascada por baixo de tesoura Veio daí, o cara botou ela dentro de uma caixa de guitarra E embrulhou bem, veio parar aqui no Brasil pelo correio Pensa a gente mandar daí um trem desse aí, podia mandar no meu endereço aí Tinha nada, nada não, só falar pra você O negócio é juntar um dinheiro aqui, pegar aí, vender um trem aí, comprar e lá, comprar aí Comprar e ter uma porra desse aí, a gente tem uns trem, mas Mas não pode ser registrado também não, tem que ser um trem que consegue comprar Arrumar uns trem, uns nomes doidos aí, uns CPF aí e comprar, porque não pode ser da gente não Ah bicho, esses carabuzos demais da conta, cara Não tem condição de um trem desse não Você tá doido, eu só peço pra não acontecer com uma família minha Pai meu, irmão meu, um trem assim Não, não fica ruim Não, não fica ruim Obrigado.